Vem aí a segunda temporada do Faça Bonito com o Guru. Elza, que prezentão esse aqui, hein? Olha só, o dia dos namorados está chegando e raramente a gente faz alguma coisa. E vou chamar um amigo meu, mas você que vai cozinhar hoje, viu? O tio Elza está chegando e você vai preparar o almoço pra gente, tá bom? Eu não acredito. Só pode ser teste recém-casado, amor. Serão quatro histórias repletas de emoção e, claro, muito sabor. De repente, você está cozinhando. Venha viver novas experiências na cozinha. Você irá se surpreender. Hum, maravilhoso. Acompanhe nas redes sociais da Fast Shop. Tá maravilhoso, o melhor que eu já comi na vida. É verdade, mas agora falta o toque do chefe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.